O primeiro turno gerou fatos curiosos. Tem cidade em que a eleição foi decidida por poucos votos, além de recortes. Mas eu não vou dar muito spoiler, não, porque quem vai trazer as informações pra gente é a repórter Beatriz Pozzobon. Muito bom dia. Bia acompanhou as eleições bem de patinho, fazendo a nossa cobertura aí completa. Traz então pra gente essas curiosidades. Bom dia, Giovanna. Bom dia pra todo mundo. Isso mesmo. Temos de ontem eu e o repórter cinematográfico Ivan Marcos, estávamos lá no TRE pra acompanhar essa apuração de pertinho. Também falamos aí com os dois candidatos que vão pro segundo turno aqui em Curitiba. Mas falando de curiosidades, a primeira delas é que teve uma cidade aqui no Paraná que o candidato foi eleito por uma diferença de apenas três votos. Você acredita nisso? Em quatro pontes, no oeste do estado, o César Canella, do Podemos, foi eleito com 1.746 votos, enquanto o Max da Saúde, do PL, terminou aí com 1.743, apenas três a menos que o concorrente. E agora uma outra cidade que teve uma disputa apertada foi Guarapuava. Por lá, são mais de 134 mil eleitores e a diferença entre o primeiro e o segundo candidato ficou aí em 61 votos. Por lá, quem foi eleito, já que Guarapuava não tem segundo turno, apenas os municípios com mais de 200 mil eleitores têm segundo turno. Guarapuava aí com 134 mil não tem segundo turno. Então, quem foi eleito com uma diferença de 61 votos foi o Denilson Baitala, do PL, e o doutor Antenor, do PT, aí ficou em segundo lugar, aí com essa diferença de 61 votos. Uma outra curiosidade é que teve uma cidade aqui no Paraná que foi a primeira a encerrar a totalização dos votos no Brasil. Essa cidade é Iracema do Oeste e por lá 100% das urnas foram apuradas às 5h27 da tarde. E a candidata eleita foi a Elza do PP com 1.217 votos. A gente falou do Poder Legislativo, vamos falar também do Legislativo, a gente falou do Executivo, vamos falar do Legislativo, já que nessas eleições os eleitores votaram para os candidatos a prefeito e também para vereador. Aqui em Curitiba, os curitibanos elegeram a maior bancada feminina do Legislativo da história. Por aqui, das 38 cadeiras, 12 serão ocupadas por mulheres em 2025, o que representa 31% do total. E falando em vereador, o candidato mais votado daqui da cidade, o Jasson Goulart, do Republicanos, recebeu mais votos que cinco candidatos à Prefeitura da cidade. O Jasson conquistou aí mais de 21 mil votos e, segundo a Câmara Municipal, foi a terceira maior votação da história do Legislativo daqui de Curitiba. Tá certo, Bia, muitas curiosidades aí, o Paraná como referência também na cidade aí, com a operação mais rápida.